Oi, ei, é ae bro, MC vega aqui ali pô Poeira pelo vento tipo saci, redemoinho perigoso, deus zebra pô Nós na ida pelo caminho, mas cana cana que espino bagaços Meia ida, meia volta, como quem tem asas de aço Oi, ei, é ae bro, MC vega aqui ali pô Poeira pelo vento tipo saci, redemoinho perigoso, deus zebra pô No mic rimando com estilo, na quebrada onde o som é estalo Passo a passo na batida do asfalto, no peito ritmo, verdadeiro encanto Oi, ei, é ae bro, MC vega aqui ali pô Poeira pelo vento tipo saci, redemoinho perigoso, deus zebra pô Na vibe da rua, no flow da cidade, cada verso um história uma verdade Na essência do rap é a nossa identidade, erguendo a voz representando a comunidade Oi, ei, é ae bro, MC vega aqui ali pô Poeira pelo vento tipo saci, redemoinho perigoso, deus zebra pô Poeira pelo vento tipo saci, redemoinho perigoso, deus zebra pô Música Oi, ei, é ae bro Tênis e velho aqui ali pô Tênis e velho aqui pô